Não fiques aí sofrendo com o teu conhecego Vou filhar se esquecendo com o teu amor e sou um ego Não te quero bem chorando que ela vem pelos cantos Vou filhar se esquecendo com o teu amor e sou um ego Sei que seu peito chora lembrando tudo de mim Mas sei que nessa hora você vai pensar em mim Não fiques aí sofrendo com o teu coração Vou filhar se esquecendo com o teu amor e sou um ego Não te quero bem chorando que ela vem pelos cantos Vou filhar se esquecendo com o teu amor e sou um ego No se esquecendo com o teu amor e sou um ego Fique aí sofrendo, ai, ai Não fique aí sofrendo, ai, ai Não fique aí sofrendo, ai, ai Que cada vez te quero mais, ai, ai Não fique aí sofrendo, ai, ai Não fique aí sofrendo, ai, ai Cada vez te tô querendo, ai, ai Não fique aí sofrendo, ai, ai Não fique aí sofrendo, ai, ai